Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Agora vai voltar, se liga em São Paulo, vai te engolir em você ficar com esse pensamento aí. Eu vou chegar em 20 minutos no lugar. Não, mas aí que tá, eu não pego avenida, eu não pego marginal, eu não pego porra nenhuma, eu pego tudo pelas ruas de dentro. Ah, você já conhece as quebradas. Carioca, né? Desenrola, né? Impressionante. Consegue dar um jeitinho, né, de chegar em 20 minutos. Porque se ele não conseguir, ele não sobrevive lá no Rio, né? É o mínimo que ele pode fazer. É, né? Isso daí tem aula na escola, tem uma matéria de como andar direitinho sem morrer. Oh, e vocês estão fazendo show agora, né? Não, peraí, peraí, com tudo respeito. Primeiro ele quer do Tiago. Por que o Tiago não gosta da gente? Eu vou escolher o iFood aqui. Agora, ó, eu acho que tem coisas que a gente tem que conversar depois de tomar mais um pouco de hidromel, não? Então tá bom, então vamos falar sobre os shows, então. Tem nada, a real, tem nada. Tem nada, é que é o seguinte, ele até vinha aqui hoje, mas ele tava lá no Podipá. Não pode ir para. Ai, é verdade. O que isso quer dizer? Cara, ele fez um puto esforço, ele gravamos a banca, a gente gravou antes do show, aí ia começar o show, ele falou, vou lá no Podipá rapidinho e já volto. Não, mas ele foi porque eu tava lançando, ele tá com um trapper, ele tem um trapper agora que ele tá agenciando, o Felipe. E aí esse moleque tava lá, aí ele foi pra dar uma moral também, porque o moleque não sabe falar direito, só sabe falar trap. Então ele tá nessa carreira de agenciador agora? O quê? Ele vem de roupa, ele é agenciador, garoto de propaganda do iFood, diga-se o passagem. E das Casas Bahia também. Da Casas Bahia. Ele tá bombando. Tá bombando. Ah, é por isso que ele não quer vir no flow. É isso. Entendi. Não, ele vem, ele gosta. Ele vai vir no flow quando ele tiver. Quando tiver algo pra divulgar. É que o Ventura, porra, ele... Pô, se eu soubesse, eu tinha mandado ele vir divulgar meu livro. Pra te tomar no cu, rapaz. Mas vocês não têm essa noção, vocês são meio que o Jôs agora, a galera tem que vir pra divulgar mesmo. Mas eu tô zoando, o dia que ele veio aqui... Cara, ele veio no Petri, não veio no flow, mano. Caralho, vocês falaram que o Petri é de vocês, né? Vocês sabem que o podcast dele é seu, né? Não, mas é o dia que ele veio... Porque eu passei pano pro Petri, o Petri tava queimado. Você salvou a vida do Petri. Salvei a vida do Petri. Como assim salvou? Por que ele tava queimado? Salvei e depois botei ele à beira da morte de novo. Porque de Lopes é assim, quando menos se espera... É o diabo, né? Dá com a mão e tira quase dúvidas. Porque o Petri, ele tava queimado com todo mundo da comédia. Todo mundo. Porque todo mundo tava puto. Nossa, o cara fez o vídeo lá analisando comediantes, comediantes. Tem um ego inflado pra caralho. Alguns, alguns. Não, assim, a maioria. Ai, não sei o que, falou de mim. Ai, falou do meu texto. Eu falei, mano, o que que tem? É só um retardado falando. Não é isso, ninguém liga pra ele. É, se se importa, vamos conversar com esse retardado, vamos conhecer ele. E foi isso, o cara é gente boa. É gente boa pra caralho. Ele é, ele é. É, legal pra caralho. Doentinho. É doentinho, não, mas doentinho. Ele é completamente quebradinho. É isso, derrubaram. Ele é de uma geração que as mães derrubavam os filhos. Não é, não? Você vê que ele é aquele cara que só queria se entormar com os coleguinhas da escola. Você viu que não tem amigo na escola? Ele sabia que ele era elvo? Aí ele... Ele tinha uma banda de... Só piora, falei que eu quase te matei, então. Aí o... Não, eu vou falar, porque eu falei, vou colar lá. O maluco, pô, vou colar lá no bagulho, troquei ideia. Aí o cara é gente boa, eu falei, Afonso, e a gente já comentava, né? Que a gente sabe as fofocas na comédia, as pessoas que ficaram incomodadas de verdade, ficaram chateadinho. Eu sou muito desencanado com tudo. Do quatro a mil também. Nossa, vai ficar chateadinho. Não, mano, com piada e muito mesmo qualquer opinião. É, difícil, é difícil. Porque aí os caras eram umas conversas. Pô, quem é esse cara? Onde ele faz show, tá ligado? Tá analisando, enfim. É meio... Ô, quem que é o cara que ficou chateadinho? Do quê? Caralho, você quer que o cara... Não, mas ele gosta de botar no cú do zú, eu nunca vi o programa dele, não. Nós estamos no Flow ou estamos no Vilela? Eu não entendi. Tô zoando, cara. Não, mas tem falas por mim. Mas aí eu falei, pô, eu vou colar lá, o maluco, sangue bom. Eu falei com o Afonso, vou lá no Petri. E o Afonso falou, pô, da hora. Aí o Afonso foi, o Ventura foi. Porque, pô, é que faz mais sentido ir lá. Porque ele é comediante, pra falar sobre... Especificamente comédia. E aí tinha, parece que ele perseguiu a Bruna Luiz. E tem uma coisa assim, eles eram tretados, hein, a Bruna e ele. E aí? E você fez as pazes dos dois? Eu fiz as pazes, os dois fazerem as pazes. A Bruna mandou presente pra eles, caramba. Tão amiguinhos agora. Ah, é? Que legal. Eu achei muito massa a atitude de tu ter ido lá, cara. Não, mas vou. E eu fui também, você achou também a minha atitude? Ah, você não tá. É, não tem um pai pra orientar onde você tem que ir. Eu fiz umas quatro casas até aceitar aqui. Mas aí ele foi lá no meu, a Bruna mandou mensagem. Foi legal pra caralho, aliás. Foi legal e tal. E por que que tu jogou ele no cadeirão de novo? Eu não, ele que se jogou. Como? O que aconteceu? Foi no dia que vocês lançaram o... Eu nem sabia que era. Do Cometa. Eu falei exatamente isso. Eu tava, a caminho do meu podcast, eu vi Pedrinho Matador. Por que o Pedrinho Matador? Especificamente esse cara me marca muito. Porque o Thiago Ventura, o Afonso tá ligado, tem um material falando do... Do Pedrinho Matador. E eu lembro quando ele foi contar a história. Sabe quem é o Pedrinho Matador? Eu falei, não sei. Aí ele começou a mostrar os vídeos. Ficamos em alguma cidade, no Camarim. Horas vendo os vídeos. Todas as entrevistas. Estrada, ele mostrava entrevista. É, e aí ele testando as piadas e tal. Então, a cara do Pedrinho Matador me marcou muito, assim. Tá na minha cabeça. Quando eu vi o podcast, eu falei, mano, é aquele maluco. Aí tava lá, Pedrinho Matador. E eu vi alguma coisa do Cometa. Eu falei, nem sei quem é. E eu falei exatamente isso no meu podcast. Eu tava falando uma coisa dos cortes lá. Que tão fazendo os canais de corte. Aquela treta de sempre. Aquela conversa chata. Aí eu falei, mano. E do nada eu tava vindo aqui. Vim que tem um podcast com o Pedrinho. Com o Pedrinho Matador. Com o Cereal Killer. Com o Cereal Killer. E aí a gente começou a brisar. E só fazendo piada. O Pedrinho mandou uma piada incrível. Isso ninguém valoriza do Pedrinho. Ele fez uma piada da hora. Ele falou, pô. Espera até o programa 50, pelo menos. Foi piada. Só que eu acho que depois ele foi perdendo um pouquinho a mão. E foi já meio falando um pouquinho mais sério. Tá ligado? E enfim. Aí deu ruim? Mas eu não sei o que aconteceu. Ah, o pessoal do Cometa ficou meio chateado ali, né? Ah, os caras ficaram chateados. Eu não sei. Falando em rap. Não, eles fizeram... Aí o que acontece? Eu não sabia. E eu falei exatamente isso. Eu não sei quem é. Porque eu nem vi. Só vi tal Cometa podcast com o Pedrinho Matador. E aí... Como é que é o nome dos... Mano, vai parecer que eu sou uma cuzão. É o Bruno Fabio e o Yang Masca. Sim. E eles são um rapper. Um é rapper. Um é rapper e o outro é o youtuber. E aí do nada, no outro dia o Pedrinho falou. Mano, tem um monte de rapper me ameaçando. Aí foi isso. Eu fiz ele fazer as pazes com a Bruna Luiz e quase botei um monte de rapper pra matar ele. Mas foi eu. Ele que falou. Eu acho que se tem gente aí assistindo nós, a dica que eu posso deixar é evite andar com o Di Lopes. Deixa que eu te defendo, Di. Bom, assim... Como você tá aqui, né? Sempre que você precisar de mim, você não hesite, tá? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Também que eu tenho você pra me apoiar. Mas esse negócio aí passou também. Ah, já deu. Mas os caras ficaram... Eu não sei quem ficou puto ou não. Agora coloca ele num treco perdido. Não, não ficaram puto. Eles falaram... Rolou uma... Tipo, pô... E foi uma baita coincidência ser justamente da casa. Acho que ele deve ter vindo trabalhar com o cu na mão, não veio não? Uns dias com o cu. Aí ele ficou meio triste, chateado com a situação, mas a gente cagou pra tudo. Porque, pô, foda-se pra mim. Fala o que quiser um do outro ali. Ah, é isso aí. É tudo nosso mesmo, a gente que tá ganhando ali. Não brigue com o meu dinheiro. E as notas voando e o moleque... Vamos se acalmar? Vamos se acalmar? Ah, o Petri é mó sangue bom, cara. Não precisa disso, cara. E aí ele tava meio nessa fada depois que ele foi lá. Que eu queria mesmo que ele se enturmasse com a galera da comédia. Colasse. Tanto que eu faço lá com outros comediantes, o Guim e o Murilo. E os moleques começaram a trocar contato. Porque o Guim e o Murilo são os comediantes que vai em todo show. Falou, ia levar o Petri, arrastar, fazer show com esse seto. Se enturmar. E aí eu não sei se ele ficou, isso de alguma forma afetou. Que parece que ele deu uma sumidinha. Petri, vamos lá. Vamos lá falar um sumidão. Até que ele ficou uma semana sem vinho. É isso, né? Tem uma galera que é boa de não arrumar confusão. Isso é a galera que tem arma, né? É. É. É melhor do que eu... Zoar comediante. É, tranquilo. Vai fazer o quê? Vai jogar uma piada em você? É. Agora ele voltou a só falar de comediante. Dá uma brecada nesse negócio de falar de coisa. Mas a gente voltou com o show. É isso, então. Eu vou...